Fala galera, aqui é o Boto Cabal, o T-Play, estamos com mais uma invasão da base aqui, é Alete, ah não, Alete 746, vamos ver se vai dar ruim, se vai dar ruim, então se você for novo no canal, se inscreva e deixa aquele like, porque temos vídeo de manhã, de tarde, de noite, e conto com a presença de vocês aí nos vídeos, hein, então vamos aqui ó, a gente vai invadir com a BCS, mas Bota, por que você invadir com a BCS, a resposta é simples, é porque eu quero, deu vontade, a gente vai usar ela, vamos dar uma gastada nela aqui, e eu já estou vendo os loot fora, e caraca, a base é só isso aqui, a base é só isso, uuuh rapaz, como que eu vou fazer o ataque da BCS se não tem base aqui, hein, geralmente os loot que está de fora é ruim, mas aqui dentro vai ter, sei lá, uns 3, 4, geralmente é isso que tem nessas bases, dois, três, quatro loot, nesses quadradinhos pequenos aqui, ó, caraca, dois lootzinhos, hein, dois lootzinhos, Scarlet, já vi que essa aqui vai ser da invasão ruim, hein, vai ser da invasão ruim, deixa eu ver o que tem aqui, ó, nada de muito bom, deixa aí, né, é, essa atualização, não está me dando muita sorte na invasão não, né, na atualização anterior, quase todas as invasões que eu fiz foram excelentes, né, então, aqui, o ataque da BCS, ó, vamos usar a habilidade aqui, ó, pegou só em dois, pegou em dois ali, beleza, lá, vamos dar tiro em todo mundo, hein, BCS que é sensacional demais, topzera, vamos lá, vamos lá, vamos atacar aí, já era, hein, já era, só foi buraco ali nos gordão, então, aqui, ó, eu abri isso daqui, aqui, eu vou levar esses bilhetes, aqui, eu já vi que vai ter coisa não muito boa aqui, ó, então, vamos levar isso daqui, né, beleza, ó, vamos ter que abrir isso muito de fora, você até vai, vai ver, eles não sejam tão ruins assim, pedra, já vi que isso aqui vai ser a invasão da pedra e da madeira, hein, acho que é isso que vai ser, hein, comida, ó, você, 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 pode vir já de cara, né, aqui, o que vai ter aqui, já vi um zumbi, né, se não me engano, é melhor do zumbi aqui, quando eu quebrar isso daqui, ó, aí, ó, ó, aí, vai morrer, vai morrer, ó, cadê, cadê os gordões, os gordões aqui, ó, vamos matar esse de cara primeiro, ó, cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro, vai morrer aqui, ó, vamos usar a habilidade e ver se pega nos dois, ela pegou num só, tá doido, mas tá de boa, tá de boa, é, vou pegar esse bilhete junto aqui, né, amarelo, cara, vou até levar isso aqui, até isso aqui, gasto, vou até levar, até os trem gasto, porque, tô vendo aqui, o trem não vai ser bom não, né, isso aqui fica, ah, e dá isso daí, ó, vamos, já vou colocar uns trem na moto, isso aqui pode vir aqui pra minha mão, né, beleza, vamos colocar aqui na nossa motoquinha aqui, as paradinhas, hum, vou colocar esse bilhete vermelho e amarelo vermelho só, mas não tem nada de muito espetacular para levar, então a gente vai levar aqui, já peguei tudo, aqui, tudo, aqui eu vou pegar essas pedras, vou pegar essas pedras, isso aqui, ó, pode ficar, tá, isso aqui fica, vamos ver nos outros loot aqui, ó, Hum, deixa eu ver aqui, ó, quero parafuso, eu quero você, hum, eu quero você, talvez a cola, fia, fia, só não vou levar, eu tô com tanto, e eu não tô gastando muito, então talvez esses dois aqui, vamos ver o que que tem nesse outro loot aqui, ó, aqui eu já peguei tudo, não tem nada demais, então, é só isso aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso tirar e levar aquilo ali, hum, ó, isso aqui, isso fica aqui no lugar da corda, não tô usando, esta cola, essa cola eu vou levar no bilhete verde, eu tô com muito bilhete verde, tô com muito e tá acumulando, e mesmo abrindo banquinha todo dia, eu tô com mais bilhete verde, todo dia não, né, sempre que reinicia, né, então o ataque da VSS aí não deu muito certo, a base aí que nos deixou meio triste, não é nada aí de espetacular, os itenzinhos aí meio ruimzinhos, né, então isso aí é daquela base que deixa qualquer um triste aí, né, mas tá de boa, invasãozinho aqui, agora correr atrás das próximas missões, pra gente ver o que que vai dar. Galera, se você não baixou Call of Duty Beta pra Android, vai deixar link na descrição, tá, top zero também, já fiz vídeo aí ensinando como que baixa e como que instala, se você não viu, dá uma conferida, tá, Então, muito obrigado por ter visto o vídeo, eu sou o Balto, vamos andar aqui e te vejo no próximo!